Olá, minha gente! Como estão as coisas por aí? Tudo bem? Hoje o vídeo do canal vai ser um sequilho de polvilho doce. Ele é conhecido também por bolachinha de goma. Aquelas bolachinhas que a vó fazia antigamente, ela derrete na boca. É muito fácil, muito rápido e o melhor, sem glúten e sem lactose. Ou seja, todo mundo pode comer tomando um cafezinho e não tem nada melhor. Vem comigo! Para começar a nossa receita, eu vou colocar aqui meia xícara de açúcar. Esse açúcar que eu estou utilizando é o refinado. E a xícara medida é 240 ml, ou seja, aqui tem 120 ml. É uma xícara de 120 ml, meia xícara de chá de açúcar. Vou acrescentar aqui também uma gema. Vou acrescentar agora 60 ml de leite de coco. Se você não tiver problema aí com lactose, você pode colocar, se você quiser, o leite normal, tá? E vou acrescentar também 3 colheres de sopa bem generosas de margarina com sal. Pode ser manteiga se você não tiver problema com lactose. Nós vamos colocar tudo aqui, ó. Agora, você vai mexer isso daqui até formar um cremezinho assim com a colher mesmo, tá? Tenho aqui duas xícaras e meia de polvilho doce, que nós vamos colocando aos poucos nessa massa. Pode ser, tá, gente? Que vocês precisem um pouquinho mais de polvilho ou um pouquinho menos. Isso vai depender da marca do polvilho e também, né, da marca... Da marca não, do tamanho da gema que você estiver utilizando. Então, nós vamos colocando aqui agora, assim, aos poucos e vamos mexendo. Olha só, gente. Eu coloquei as duas xícaras e meia de polvilho, a minha gema tava grande. Tá vendo que ainda tá grudando nas mãos, ó? Não desgrudou? Então, agora, aos pouquinhos, eu vou acrescentando mais um pouquinho de polvilho e vou incorporando aqui na massa. Mas, aos pouquinhos mesmo, vocês vão de colherada por colherada. Olha só, gente. A massa, ela é assim, ó. Tá vendo que ela é bem macia, ó. Fácil de você modelar, ela não é dura. Mas, ela não gruda mais nas minhas mãos, ó. Então, vocês vão ter que ir assim. Se precisar colocar um pouquinho mais, vocês vão de colher em colher, porque se essa massa ficar dura, ela vai trincar o seu sequilho ou a sua bolachinha aí de goma. E agora, como que eu sei que tá no ponto? Você pega uma bolinha assim, ó. Ó. Tá vendo que não tá trincada, ó. Não trinca. E ela fica uma bolinha bem homogênea. Olha pra vocês verem. Se ficar dura, ela começa... Você vai enrolar, ela vai trincar. Então, esse aqui é o ponto da massa. E agora, nós vamos modelar ela. Tem aqui uma assadeira que eu coloquei papel manteiga. Se você não tiver papel manteiga, você vai untar com margarina e vai jogar aí um pouquinho de amido de milho. Se você tiver com problema com lactose, né? E se não tiver, com farinha de trigo. E agora, nós vamos modelar e colocar aqui. Olha só o importante. Se a sua massa ficar mole, ela vai espalhar na sua forma. Quando assar, vai ficar aquele negócio tudo espalhado. Se ficar dura, vai trincar. Então, presta atenção aqui, ó, mais uma vez no ponto dessa massa, ó. Ela não gruda na mão, mas ela não é dura, tá vendo? Então, agora, nós vamos modelar. Você pode modelar aí do formato que você desejar. Pode cortar igual em ó, que depois apertar com o garfo. Mas eu vou modelar assim, ó, de bolinha. E é uma bolinha pequena, tamanho de um brigadeiro. Olha o tanto que rende, gente. Aqui eu enrolei, ó, 40 sequilhozinhos, ó. E aqui ainda tem quase a metade da massa. E eu já vou levar essa forma pra assar. E o meu forno está pré-aquecido a 180 graus, tá? Por 10 minutos. E é muito rápido, porque assim, ó, amarelou o fundinho da sua bolachinha, do seu biscoito aí de goma. Você já tem que tirar, que é pra ele derreter na boca e não ficar duro. Então, ele é rápido mesmo. Já estou aqui modelando a segunda forma, enquanto a outra assa. E deixa eu falar pra vocês, deixa um joinha aí, Padri. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho. Que aí o YouTube manda pra vocês. Assim que eu subir o vídeo, vocês já recebem aí. E diz também pra mim qual é a cidade que você está assistindo esse vídeo. Porque sempre está chegando gente nova aqui. E eu gosto muito de saber de onde vocês estão vindo. Acabei de tirar do forno e o ponto de assado, é esse aqui, ó. Não gruda, tá vendo gente, ó. Ó, o fundinho fica levemente amarelado. E aí, nesse ponto, você pode tirar ele do forno, pra que ele depois não fique duro. E aí, a gente dá assim um tempinho de uns 5 minutinhos, né. E pode tirar tudo aqui da forma, ó, como é que ele fica. E aqui o resultado do nosso sequilho de polvilho. Ou bolachinha de goma, daquelas que vó fazia antigamente. Ou bolachinha quebra-quebra. Você conhece essa receita? Gente, derrete de verdade na boca. É simplesmente maravilhoso com cafezinho. Não vai leite condensado. Não tem glúten nem lactose. Ou seja, é tudo de bom. E fica simplesmente divino. Rende por volta de 100 unidades. Se você enrolar ela menorzinha. Porque tem que ser menorzinha mesmo. Quer aquela bolachinha que você come assim, sabe, de uma vez, com cafezinho? Ah, tô aguada aqui. Hum! Olha que delícia, gente. Ela desmancha na boca, olha. A hora que você corta por dentro, ela é tão macia, tão molinha, que derrete na boca. E essa foi a nossa receita de hoje. Feita com todo carinho pra vocês. Espero que tenham gostado. Compartilha aí em todos os seus grupos de WhatsApp. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti